Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 4.357 por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 4.357 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 15. Eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 15, mas vamos estudar essa tabuada juntos. 0 vezes 15 é 0, porque é nenhuma vez 15. 1 vezes 15 é igual a 15. Agora, 2 vezes 15 é 15 mais 15, é 30. Partindo do 30, se você adicionar mais 15, você obtém 45, que é o resultado de 3 vezes 15. Adicionando mais 15, você encontra 60, depois 75, aí vem 90, depois 105, 120 e 135. Você só precisa conhecer os valores partindo aqui do 0 até o 9. Na multiplicação, 0 vezes 15, 1 vezes 15, até 9 vezes 15. Ok? Professor, mas eu tenho muita dificuldade. É só partir do 0 e somar, neste caso, 15 em cada etapa. Ok? Pronto. Com a tabuada assim do lado, você vai ver, fica muito fácil. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 4 é menor que 15, ainda não começo, pego mais um algarismo, forma-se 43. Como ele é maior que 15, já dá para começar. Eu vou marcar aqui que vou começar com 43. Eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 43 sem passar? Veja que 3 vezes 15 é 45 que passa de 43. Então, o número procurado, para começar, é o 2. 2 vezes 15 é apenas 30. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 15 é 30. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 43 menos 30 é igual a 13. Até porque 30 mais 13 é 43, né? Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 bem aqui. Formou-se, então, o número 135. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 135 sem passar? Professor, pode dar igual a 135? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 15 é 135. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil, porque 135 menos 135 dá como resultado zero. Depois de uma subtração, eu baixo sempre o algarismo que vem em seguida. No caso, quem vem em seguida é o 7. Formou-se aqui 0, 7. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Pense apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 7 sem passar? Sempre que baixar um algarismo, tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 7 sem passar? Uma vez 15 é 15 que já passa de 7. Então, o número procurado vai ser o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 15 é 0. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Mais uma subtração muito fácil, porque 7 menos 0 é ainda 7. Eu disse para você que depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 4.357 por 15, o quociente inteiro é 290 e o resto é 7. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 290 e o resto é 7. Por exemplo, se você quiser dividir 4.357 livros, igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 290 livros e há uma sobra de 7 livros. 7 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, se tudo tiver sido feito corretamente, você deve encontrar um valor igual ao dividendo. Eu estou dizendo para você que o dividendo sempre deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. É assim que a gente normalmente verifica que uma divisão com quociente inteiro e resto foi realizada corretamente. Agora, se você quiser continuar com a divisão, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 70. Como a gente baixou o zero, a gente vai fazer a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 70 sem passar? 5 vezes 15 dá 75 que passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 15 é apenas 60. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 70 menos 60 é igual a 10. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Baixando o zero, formou-se 100. E a gente faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 100 sem passar? Deixa eu trazer o 100 para cá para eu ganhar um pouco mais de espaço. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 100 sem passar? 8 vezes 15 é 120 que passa, 7 vezes 15 é 105 que passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 15 é 90, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 100 menos 90 é igual a 10. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, vai fazer a perguntinha e vai encontrar qual é o próximo algarismo do quociente. Eu vou me contentar por aqui e vou dizer que o quociente exato da divisão de 4.357 por 15 é aproximadamente 290,46. Esse quociente está correto até a ordem dos centésimos, mas ele é apenas uma aproximação, ok? Por exemplo, se você quiser dividir 4.357 reais igualmente entre 15 pessoas, cada uma recebe 290,46 reais e há uma sobra de 10 centavos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amanhã vou apresentar um novo vídeo sobre divisão neste mesmo horário, fazendo essa divisão aqui. Qual que é o quociente inteiro e o resto da divisão de 575 por 28? Qual que é um valor aproximado para o quociente exato dessa divisão? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta e eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!